A reforma trabalhista cria duas modalidades de contratação. Uma delas é o trabalho intermitente, por jornada ou hora de serviço, que permite ao empregado trabalhar apenas algumas horas ou dias da semana negociados com a empresa. O empregador deverá avisar o funcionário sobre a necessidade do serviço com antecedência de pelo menos cinco dias. Atenção! O tempo em que o empregado estiver sem trabalhar não será considerado como período à disposição da empresa. O texto também regulamenta o trabalho em casa, o chamado home office. Para ele, haverá um contrato individual de trabalho especificando todas as atividades do empregado.